Que o bom Mestre Jesus, toda a sua irradiação esteja em seu coração nesse instante. Em seu coração, sendo bafejado ainda mais esta força e esta potência crística, irradiando paz, tranquilidade, serenidade. O quanto dentro da caminhada encarnatória, caríssimo, é importante observar a força da resignação. Resignar-se diante de tantos e tantos obstáculos postos propositalmente à sua caminhada, à sua jornada. E o que se extrai de toda essa jornada de provações e provas a serem trilhadas é justamente a consciência tranquila. Bem-aventuradas sejam todas as pessoas que possuem a sua consciência tranquila. Diante de fazer, executar, agir e comportar da melhor forma possível para o momento. Bem-aventuradas sejam todas as pessoas que olham para trás e extraem ainda mais aprendizados daquilo que ainda pode ser amadurecido na sua jornada. Bem-aventuradas sejam todas as pessoas que compreendem que a força de Deus, pai e mãe, divina consciência, essa força que pulsa por meio dos seus legionários de luz, das mais diversas formas e dimensões, está presente no seu dia a dia. Bem-aventuradas sejam todas as pessoas que sentem Deus, pai e mãe, divina consciência, entrarem em seus pulmões a cada instante por meio da respiração. Bem-aventuradas sejam todas as pessoas que conseguem compreender a dinamicidade da vida encarnatória, observando a estruturação crística nos olhos de quem mais ama e de quem mais te desafia a ser melhor. Bem-aventuradas sejam todas as pessoas que vibram em um pulsar contrário ao que você desejaria que fosse uma realidade na sua vida, pois a estes está acreditado o papel de professor ou professora para você, para que justamente mobilize todas as suas entranhas, para que você aplique a força espiritual de Jesus, de Maria e todos os seus legionários caríssimos. Em verdade, todas as provações que Jesus, o mestre Jesus, passou por meio das suas caminhadas, por meio das suas intercessões, assim trilhando sementes por todos os lugares que passavam. E então, Jesus, ao encontrar aquele que seria um dos seus apóstolos, Filipe, o evangelista também, E então, ao olhar para Filipe, então diz, Homem, como poderei multiplicar os pães diante da força divina, pois a multidão é muito maior do que a quantidade que temos posto à distribuição? E então, Filipe, afejado pela sabedoria, também já crística, dentro de si, fala, Mestre, distribuiremos tantos e tantos pães, e a força do bem será tão suficiente para acalmar a fome de todos estes que estão à nossa espera. E então, verificarás o poder de Deus, irradiando a cada distribuição destes pães e multiplicando dentro destas pessoas, afejando muito mais do que o alimento da matéria, mas também o alimento do espírito. E então, o mestre Jesus observa nos olhos de Filipe, que irradiava duas estrelas maiores. E então diz, Filipe, levanta-te e me acompanha, pois o reino que eu estou construindo aqui na terra não pode finalizar somente comigo. E assim, tu terás a oportunidade de curar tantas e tantas pessoas, de operar tantos e tantos milagres, não em meu nome, mas na força irradiante de Deus. E assim, Filipe, deixa o seu pequeno comércio, que até então a possuía, e então começa a seguir o mestre Jesus, deixando alguns apontamentos para que jamais a história esquecesse de tantas e tantas passagens irradiadas juntamente com o mestre Jesus. E certa feita, Filipe adentra em uma residência, ao comando do mestre Jesus, que então era por hábito enviar os seus apóstolos para que caminhassem pelas cidades em que estavam hospedados e que pudessem observar as necessidades da população. Então, uma dessas casas, Filipe, juntamente com Tiago, observa que existia uma pessoa que estava em agonização e então a sua família, a família daquela pessoa estava, então, reunida, não aceitando o momento do desligamento do corpo físico daquela pessoa. E então, Filipe entra na residência E uma das filhas desta pessoa diz Por favor, o meu pai está agonizando Nós queremos muito o bem dele Queremos que ele retorne para a vida Pois não aguentaremos caso ele venha a partir E então, Filipe, com a força irradiante de Tiago Olha nos olhos desta mulher e diz Mulher, em qual vida você se referencia ao que o teu pai está? A qual vida temes que o teu pai deixe de seguir? Pois o reino de Deus Na irradiação das mais diversas camadas do bem e da paz É infinito O teu bem No querer para o teu pai Está no estabelecimento de querer melhor do espírito Principalmente quando a matéria Já não consegue mais responder A permanência Desse estado Mulher, olha nos olhos do teu pai Fala-te Ainda mais o que o teu coração está transbordante De amor E livra-te De quaisquer aprisionamentos Que possa provocar encarceragem ao teu pai Não sejas tu a carcereira do teu pai Deixa-o Seguir a jornada do espírito Para que a matéria Repouse Com tranquilidade E paz Resignem-se Diante dos desígnios de Deus Que habita dentro de você Esta força que reverberará a vida de teu pai Dentro de você Por meio de todos os ensinamentos Deixados em ti E em todas as demais pessoas Aqui presentes Pois desta vida A jardinagem de sementes Pois desta vida A pulverização De aprendizados Torrisos Abraços Palavras trocadas Momentos espontâneos Vivenciados E enxergo em ti A dinamicidade Grandiosa De tudo isso Já tão presente Em seu coração Livra-te De ser a carcereira do teu pai Liberte-o Na boa aventurança Das tuas palavras Que brotarão dos teus lábios E reverberarão como um jardim A irradiar A caminhada do espírito Do teu pai Louva Toda a força Que você já acredita E assim Reverencie Toda a paz E grandeza Da força divina Que rege todo o cosmos Sejas tu A boa aventurança Aqui plantada na terra Para oportunizar Que os frutos do teu pai Reverberem ainda mais Dentro do teu coração E por onde for Por onde se caminhar Seja a luz A irradiar A força das palavras Do teu pai Que viverá Até a tua matéria Não ter mais Condições De estar aqui E irradiarar Ainda mais No teu espírito Unindo-se ao dele Quando então For oportunizado E então Aquela mulher Vai Até o leito Em que o seu pai Estava agonizando E com toda a vibração E força do momento Faz uma prece Deus Eis aqui A tua serva Resignada Diante dos teus comandos Pois Tu Tu Irradias Ainda mais A força Deste ambiente Amparando E iluminando Tudo aqui Revestido Em tua presença Força divina Sopro E alimenta A minha alma Acalma O meu coração Enxuga As minhas lágrimas Para que eu possa Ser um farol Para continuar A minha jornada Com as sementes Com as sementes Que o meu pai Deixa A necessidade Da tua presença Aqui E libertarei Com a força Do meu espírito O teu espírito Em agradecimento A tudo Vivenciado E então Uma grande força Como uma ventania Adentra Num ambiente Carregado Por uma luminosidade Que projeta Ao leito Em que o pai Desta mulher Estava E então Faz A projeção Do espírito Deixando A matéria E então Filipe Juntamente Com Tiago Prostram-se Em oração Elevando Ainda mais Este espírito Na graça De Deus Acreditando Aos bons Mestres Aos bem-aventurados Espíritos Irradiantes Da luz Para que propaguem A força Da passagem Para este espírito Pois Caríssimos Quem acredita Na infinitude Do espírito Está Em Deus E com todos Os entes Queridos E amigos Na infinitude Do espírito Quem acredita E vivencia A força E a reverberação Dos seus ancestrais Dentro de si Oportunizando Que todos Os tijolos Sejam divinamente Honrados Dia Após dia Bem-aventuradas Sejam todas As pessoas Que abençoam Os seus filhos E os filhos Que abençoam Seus pais Aos filhos Quando acordarem Dependentemente Onde a consciência Do seu pai E da sua mãe Esteja Peça a bênção Peça a bênção Do seu pai E da sua mãe E assim Abençoe o caminho De toda a trajetória Do teu pai E da tua mãe Para que possa O espírito Irradiar Uma forma Límpida Leve E fluida Da sua própria Existência Aos pais Abençoem Os seus filhos Onde quer Que a consciência Deles Seja Abençoem Os seus filhos Todos os dias Pois as palavras Elas brotam Como verdadeiras Flores E as pragas Reverberam Como ervas Daninhas Que podem crescer No jardim Da vida Que neste momento Todas as pragas Rogadas Aos filhos E aos seus Descendentes E tantos E tantas Forças Que irradiam Diante dos seus Ancestrais Até chegar A você Sejam Quebradas Todos os Pactos Acordos Contratos Firmados Que reverberam Em desarmonia E negatividade Para sua vida Todos os Pactos De amor eterno Celibato E tantas Outras Reverberações De votos De pobreza Que sejam Quebrados Na irradiação E na força De Deus Pai e Mãe Divina Consciência E todos os Amores frustrados De outras vidas Aprisionados Ainda nesta Por meio De diversos Desencontros Da matéria Que sejam Neutralizados Na força E na irradiação Do bem Da paz E todos os Livramentos Ponderamento Ponderações Da matéria E do espírito Chegue Em cada um De vocês Com a força Do bem Com a força Da paz Com a força Da resignação Pondo Cada Em cada coração Antídotos Para apoiar A continuidade Da sua jornada Encarnatória A continuidade A continuidade E A continuidade Legenda Adriana Zanotto